Soluções à bateria Makita para o seu lar ou para o seu negócio, você encontra aqui na Cofebral. Aspirador de pó à bateria Makita modelo DCL180, com uma bateria 18V e carregador em 127V, em 10x de R$ 98,33 nos cartões. Soprador à bateria Makita modelo DOB186, com duas baterias 18V e carregador bivolt, em 10x de R$ 213,89 nos cartões. Kit furadeira parafusadeira à bateria Makita modelo DHB482SY, com aspirador DCL180Z, bateria de 5Ah, carregador bivolt e acessórios, em 10x de R$ 211 nos cartões. Multicortador à bateria modelo CP100DSME, 12V, com duas baterias 4Ah e bolsa de transporte Makita, em 10x de R$ 143,22 nos cartões. Compre leve totalmente grátis, mais uma bateria BN1016 Makita. Serra Sabre, a bateria Makita modelo JR105DZ, com quatro baterias 12V, mais carregador de baterias rápido bivolt Makita, em 10x de R$ 174,33 nos cartões. Compre leve totalmente grátis, mais uma bateria 12V Slide Makita. Siga as nossas redes sociais, entregamos em todo o território nacional. Corfebral e você, juntos, construindo o Brasil. É isso. A terceiro profile daàn pessoal. Argentina e você, juntos, dentro daária, na de quando, antes da baração de sábito. Tenta. 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 Obrigado.